A Emily e outra testemunha garantiu agora há pouco ao Dr. Leonan, que é delegado lá em Alagoas, de que as agressões eram frequentes. Que triste ver um casal tão lindo, que tem um filho tão lindo, que são parentes aí do Lucas Guimarães, que é queridíssimo por todos nós, o Carlinhos Maia, que é uma oferecedora amada por todos os postos. Imagina que eles também sintam muito o futuro da polícia. Novas informações sobre o caso Emily Babau. Próximo passo da polícia, após o registro do boletim de ocorrência, o delegado Leonan deve chamar o Babau para prestar depoimento. De acordo com fontes ligadas à polícia alagoana, tanto os vídeos quanto os depoimentos comprometem a situação de Babau, pelo menos neste processo de maus-tratos contra animais. O cachorrinho de estimação do casal seria alvo de agressão, de acordo com Emily, e também de uma outra testemunha que visitava a casa com frequência. Além do vídeo que foi divulgado em primeira mão por esse Instagram, as provas periciais e também o depoimento de Babau serão decisivos para saber se o delegado vai abrir uma acusação formal ou não. Até que se prove o contrário, até que o juiz bata o martelo, todos são considerados inocentes, portanto cuidado com qualquer julgamento precipitado. A Alegacia de Crimes Ambientais aqui de Maceió recebeu o registro do boletim de ocorrência, narrando a ocorrência do crime de maus-tratos praticado pelo senhor Babau, em deprimento do animal que convivia e coabitava com ele e com a senhora Emily Garcia. As provas nos autos são contundentes, nós temos vídeos que dão indícios da ocorrência desse delito, bem como nós temos também depoimento testemunhal, que atesta que não só aconteceu uma vez a violência perpetrada contra o animal, mas mais de uma vez. Então nós iremos apurar a conduta e, se comprovado efetivamente, o indivíduo será punido com uma pena de reclusão e até cinco anos de prisão. Os fatos serão apurados, a delegacia está ciente de tudo e está colhendo provas. O indivíduo, agora investigado, já foi intimado através de seu advogado e nós contamos com a colaboração para descobrir e desvendar a verdade dos fatos. Legenda Adriana Zanotto